Fala turminha do nosso canal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer o link no Store do Facebook e do Instagram, uma vez que um é interligado com o outro, de forma que a pessoa clique lá no Store e ela abra o seu vídeo no YouTube. É uma oportunidade de divulgação, tá certo? Vamos lá então, pessoal. Ah, antes, quero pedir para você se inscrever no nosso canal se você não é inscrito, compartilhe nossos vídeos e nos ajudar da mesma forma que eu ajudo vocês, tá certo? Posso confiar? Você vai se inscrever no nosso canal? Então, tudo bem. Então, vai a dica. Vamos lá então. Tchau. Pessoal, perguntaram aqui no canal Cardio como que você faz para poder colocar os vídeos do YouTube no Store do Facebook, de forma a criar um link entre o Facebook e o YouTube. Pessoal, se você compartilhar aqui diretamente para o Store, você vai ver que não cria link, né? Então, eu vou ensinar para vocês uma técnica aqui. Então, a primeira coisa, vou entrar aqui no meu canal, tá certo? Vou pegar aqui, ó. Escolhi o vídeo que eu quero fazer o link. Você sabe por que que é... Vou vir aqui em compartilhar, copiar link. Então, o próximo passo é abrir o Google Chrome. Tem que ser o Google Chrome, não tem jeito, tá bom? Aí, você vai vir aqui na barra de endereço e vai colar o link do seu vídeo. Ele vai abrir o vídeo. Aí, você vai vir aqui copiar o link. Quando você clica aqui em cima, ele vai abrir na primeira linha aqui o seu link. Então, você tem aqui, ó. Compartilhar, copiar e alterar. Vem copiar. Copiou, você vai abrir o Facebook. E na publicação, você vai publicar esse link. Carlos, mas eu não quero pôr na publicação. Eu quero pôr no Store. Calma, você vem aqui na publicação e altera de público para somente eu. Concluir e publica. Então, ele vai publicar aqui pra você enxergar, tá vendo? Só você vai enxergar, tá vendo? Tá com o cadeadinho aqui, ó. Ninguém mais enxerga. Então, você vem aqui e compartilha. Compartilhar onde? Compartilhar no seu Store. Olha lá. Ele apareceu no Store. Recuperar lâmpada de LED. Duas dicas. Aproveita, pessoal. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui pra vocês aprenderem a recuperar lâmpada. Tá certo? Eu tô com lâmpada aqui em casa que eu comprei tem mais de anos. Eu só vou recuperando elas. Aí, eu posso vir aqui e colocar uma informação. Então, por exemplo. Deixe de gastar dinheiro com lâmpada. Vou pôr uma cor preta. Vou concluir. Vou arrastar aqui a imagem. Vamos pôr um efeito aqui, ó. Olha que bacana. E vou compartilhar. Veja que ele já está processando, né? Aqui no Store. Tá vendo? Ele aparece aqui, ó. Compartilhando. Você aguarda, então, ele processar. Finalizando. Olha lá. Carregou. Agora, quando as pessoas forem ver essa história, o que vai acontecer, ó? A pessoa vai bater sobre a imagem e ver site. Na hora que ela clicar no ver site, ele vai direcionar para o YouTube. Olha lá. Que bacana. Tá certo? Recuperar a lâmpada de LED. É o vídeo que a gente colocou lá. Pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Da mesma forma que eu estou ajudando vocês, você está me ajudando. Não custa nada. Não gasta nada. É só dar um clique aí. Tá certo? Pessoal, lembrando, o nosso canal tem diversas invenções. Dá uma olhada lá. Vai ter alguma que eu tenho certeza que você vai gostar. Por exemplo, como arrumar um rádio. Como fazer um data show. Como arrumar celular. Como fazer um ferro de solda com água e sal. Olha, tem dicas. São mais de 200 vídeos com invenções que você pode fazer desde casa. Tá certo? Então, dá uma olhadinha lá. Vê o que serve para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL